Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer e depois de algum tempo pessoal, tomo de volta para trazer com vocês listinha de top 10 addons aqui para o Minecraft Bedrock dessa vez aqui a gente tem alguns addons bem legais e bem úteis aí que você pode usar no seu survival lembrando que o link de download e os créditos estão aí na descrição e se você quiser saber qual versão, cara, funciona recomendo também que entre na página de cada addon porque lá a gente vai ter mais informações no mais, deixa o like no vídeo se vocês gostarem e bora lá A gente começa então com o Mod Dungeons é um addon que eu não trouxe review dele no canal ainda mas que contém diversas estruturas que você vai encontrar pelo seu mundo tem também outras dimensões esse addon adiciona bastante coisa mesmo então você pode esperar em todo lugar aí, cara ver uma casa, um castelo, tem também algumas criaturas tem somente um boss nesse addon mas de qualquer maneira ele também está se expandindo para a parte das armaduras e ferramentas que você vai poder estar craftando tem tipo algumas criaturas como o Duende que vai ter uma mesa específica para ele para craftar somente os itens dele também tem armaduras para outros mobs e também falando dos mobs você vai poder encontrar alguns como por exemplo a Ant que é uma árvore muito louca e esse orc aí nas florestas o próximo addon é o Indo Arsenal 3D Gangs addon e sim, o nome era maior, cara enfim, é um addon aí que tenta aportar algumas armas clássicas lá da Indonésia aqui para o Minecraft Blood Rock e eu curti, cara, o estilo porque tem uma animação bonita até ela pisca, pisca não, treme, cara tem também a questão da munição tem toda a animaçãozinha básica ali e a gente tem 7 ou 8 armas aí que você pode estar testando cada uma tem um som diferente talvez uma animação quando você for correr diferente lembrando que para mirar você precisa ficar no shift e eu acredito que as skins tenham bugado não só para esse addon como para outro também foi questão do próprio Minecraft mesmo mas vocês podem estar testando porque vale super a pena, cara e aí, a gente vai para o próximo addon que é o More Body Options eu creio que vocês já viram ele no MCPDL e também por alguns vídeos no YouTube só que eu nunca tinha testado ele então eu resolvi testar, tá? ele é um pouco limitado, para falar a verdade pensei que ia ter mais animações para o seu jogador aí mas você vai ter algumas como, por exemplo, não só a animação mas a habilidade de passar por um bloco você meio que fica sentado pode ser útil em algumas machinas que você for fazer mas essa habilidade de passar por um bloco é legal porém é mais da hora, cara que se você ficar no shift e apertar o botão de pular tu pode estar pegando alguns mobs aí e funciona com diversos tipos de criaturas é bem interessante e eu acho que na próxima listinha eu vou trazer um addon com um conceito parecido mas que é muito mais maluco e também tem uma opção que você pode ficar deitado, cara fazendo o que? sabe-se lá o próximo addon que a gente vai comentar é o Cooper Armor Tools and Hammers e basicamente é um addon que eu já trouxe no canal diversas vezes mas que continua recebendo atualizações e é claro que é uma coisa que a Mojang não fez que foi adicionar armaduras e também algumas ferramentas pro cobre que é um minério recente aí no jogo, né? então esse carinha acabou fazendo isso pra gente e você vai ter diversas armaduras tem todo o processo de oxidação e também tem uma ferramenta bem louca aí, cara que é esse martelo aqui, mano o bicho é muito, muito forte mesmo dá um dano em área absurdo vale a pena vocês testarem porque não é tão, tão espalhafatoso assim o próximo addon que a gente vai comentar é o Talk of Bad Rock, cara não sei nem se eu tô falando isso certo mas o conceito desse addon aqui ele parece simples mas vai dificultar bastante sua gameplay, tá? vai adicionar pra você então algumas novas barrinhas como por exemplo de estamina você também vai ter barra de sede também vai ter barra de temperatura que é o calor e o frio e é bem interessante porque como eu disse o conceito é simples mas pode dificultar bastante sua gameplay o legal é que você tem um menuzinho que você pode ativar ou desativar algumas funções tem como se você ficar no shift e clicar na água você pode beber água isso vai vir também com algumas impurezas tem como você purificar água e você tem que esperar 5 minutos pro efeito de temperatura começar a funcionar aí vai aparecer esse ícone novo e conforme você vai andando em regiões por exemplo quentes aí como o deserto vai começar a aumentar a cor aí desse ícone até que vai chegar um ponto que realmente vai ficar caramba desse jeito vocês tão vendo achei bem legal a animaçãozinha e aí sim você começa a tomar dano pra evitar isso tem uma armadura que o próprio addon adiciona ou então você pode tomar uma poçãozinha de fuego também beleza resistência no caso e pro frio é exatamente a mesma coisa só que achei mais da hora essa armadura eu curti pra caramba o estilo desse addon aí o que vocês acharam o próximo addon que a gente vai comentar é o player graves addon que é um addon aí cara com um conceito que eu já trouxe com vocês diversas vezes mas imagina cara tu foi se aventurar na noite morreu a partir do momento que você morrer cara vai surgir uma tumba na sua localização o legal é que você ganhou uma chave pra abrir essa tumba que tem até as próprias coordenadas você pode usar a âncora né cara essa bússola aí que eu nem lembro o nome dela porque quase ninguém usa né cara enfim mano a gente vai ter então a sua tumba aí cara fica bem da hora mesmo o modelo tem outros dois que eu já mostro pra vocês e se você não quiser abrir na chave você pode abrir na base da porrada mas o importante é que vai armazenar seus itens fornece a coordenada como eu disse né cara então é bem difícil de você não saber onde é que você morreu que tem esses outros dois modelos um com a cabeça do Steve e o outro só uma tumba mesmo e eu acho que é aleatório aí a gente passa pro próximo addon que é o World Wide Animals Addon vocês devem estar reconhecendo porque eu trouxe uma review cerca de um mês e meio no canal eu resolvi trazer nessa listinha porque teve mais um update que foi bem pequeno a verdade teve dois updates bem pequenos um que era do dia dos namorados cara assim mano pra um addon de animal teve um update dos dias dos namorados e também teve o outro que é o Aquatic Update então se você não conhece esse addon vocês já estão vendo pela tela aí que ele tem uma proposta bem da hora mesmo adicionar novas criaturas pra diversas regiões do seu mundo e são criaturas com animações personalizadas comportamentos aí que podem interagir umas com as outras e fica super legal mesmo cara pra você tá jogando adicionando no seu mundo aí fica bem louco mesmo alguns addons aí de animais acredito que não chegam na qualidade que esse aqui tem vocês podem estar testando e só mencionando um pouco desse update aquático você tem quatro novas criaturas que um é o tubarão martelo aí também tem essa baleia gigantosférica tem a raia né cara e também tem isso aí que eu acho que é um caraca mano caraca esqueci o nome do cara meu Deus cara enfim pessoal próximo lado que a gente vai ter mano é o mouse whistle tá isso aqui é mano é simples pra caramba mas é muito útil e eu já vi em diversos jogos aí que tem mundos muito grandes se você precisar de uma montaria a qualquer momento você pode criar esse apito aí né cara primeiramente domar a sua entidade cria esse apito aí cara interage com a entidade e a partir do momento que você tiver perdido no meio do nada cara e fala mano como é que eu vou estar pra minha casa aí você pode usar um portador do netherman não cara você pode usar esse apito aí cara tem até um som e a partir desse momento então sua entidade vai ser teletransportada até onde você tá é bem legal o sonzinho e eu achei esse item muito útil mesmo como eu disse em jogos que tem mundos muito grandes isso é bem útil me lembrou bastante cara até um sentimento de nostalgia então ainda bem que tem um addon pra isso também aí a gente tem o simple health bar isso aqui cara parece que é um pacote de textura mas não é tá é realmente uma barra aí que vai mostrar a vida dos mobs e tá bem na hora mesmo o criador falou que se você tiver quiser e estiver disposto você pode fazer ficar compatível com addons também mas aí já outros 500 né cara então pra todas as criaturas vai mostrar em cima da cabeça deles tem um outro estilo que pra criaturas do x a barrinha fica da cor vermelha direto tá e é claro que se você quiser saber né cara pô mas essa barrinha aí essa barrinha desce cara já mostrei com vocês o iron golem ali mas também tem um vídeo do próprio criador onde ele tá sentando a porrada nos mobs vocês podem ver que acaba descendo também curti pra caramba esse aqui e por último a gente tem o camisdor addon né claramente é um addon de portas como vocês podem observar e eu não trouxe uma review dele no canal eu deveria ter trazido porque é bem bonito cara adiciona primeiramente tá pras portas normais tem uma nova porta que é essa porta de pedra depois você vai ter outros dois modelos diferentes pra cada tipo de porta já existente no jogo tá bem da hora mesmo tem um diferencialzinho nesse addon é que você pode tá craftando um cadeado pra trancar a sua porta eu fiquei pensando pô mano mas é só quebrar a parede da sua casa enfim pessoal a maior porta aí tem tipo três blocos de altura então serve pra fazer uns designs em casas modernas bem diferenciados também tem porta de ferro essas portas aí que claramente uma hora ou outra você vai achar alguma utilidade pra ela e falando do sistema de cadeado cara é bem legal mesmo como é que funciona e você pode tentar fazer um pé de cabra aí pra tentar arrombar essas portas loucura né e é isso aí se você gostou do vídeo não se esquece de deixar o like essa semana vai sair mais vídeos no canal então se você não é inscrito cara se inscreve aí e fique ligado beleza muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui tamo junto pessoal valeu